Onde, dois ou mais se reúne em seu nome Registrar Para quem ninguém me busca por fé Vai, vai, vai Ao poder dos homens de Jesus Ao poder do nome do Senhor Ao poder do nome de Jesus Ao poder do nome do Senhor Tem medo, tem medo Podem nos tocar Ei, ei, ei Ei, ei Alimentar Toda a luz Que não sabe o que é Ei, ei, ei O poder do nome Amor é O poder do nome de Jesus Amor é O poder do Senhor Amor é O poder do nome de Jesus Amor é O poder do Senhor O poder do nome do Senhor Amor é expectation O poder do nome de Jesus Amor é É o nosso poder, ai! O poder, o nome de Jesus 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 Amor 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 Acordei, no nome de Jesus Acordei, no nome do Senhor No nome de Jesus, seja curado No nome de Jesus, seja liberto Sou para aqueles que treinem em suas mãos Porque o Deus de poder está neste lugar E o nome dele salva E o nome dele rebra correntes Se você crer, o nome dele tem poder O nome, o nome salva O nome rebra correntes O nome, sempre o nome Jesus O nome não vai passar O nome a proclama O nome, sempre o nome Ele tem as suas mãos O nome, sempre o nome O nome, sempre o nome O nome rebra correntes Sempre o nome Jesus O nome não vai passar O nome de Jesus a proclama O nome, sempre o nome O nome, sempre o nome O nome, sempre o nome Ele tem as suas mãos e declara o poder A poder do nome de Jesus, a poder do nome do Senhor, a poder do nome de Jesus. A poder do nome do Senhor, a poder do nome de Jesus, a poder do nome do Senhor, a poder do nome de Jesus. A poder do nome do Senhor, a poder do nome do Senhor, a poder do nome do Senhor. A poder do Senhor, a poder do Senhor, a poder do Senhor.